Vocês curtam? Convido vocês pra ficar até o final, porque a nossa massa já está fria e agora vamos preparar o nosso recheio. Uma tentação de morango. É isso aí, pessoal. Eu estou fazendo com a base com os dois chocolates. Chocolate branco e o chocolate ao leite. Aí, mas fica a critério de vocês. Quer fazer só com o branco? Quer fazer só com o chocolate preto? Vai ficar mais delícia de qualquer forma. Morango é tudo de bom. Vamos aproveitar a fase agora do morango, né, pessoal? Eu moro aqui no sítio e tenho um pouco de dificuldade de fazer bolo com morangos pra venda. Porque eu vou uma vez por semana pra cidade e se der coincidência do bolo ser no outro dia, tudo bem. Mas, às vezes, é pro fim de semana e eu vou sempre às quartas-feiras, né? Aí o morango, ele já às vezes não aguenta esperar alguns dias, né? Mas, bora lá caprichando esse bolo no canal. E aqui pra casa também. Então, aqui, pessoal, eu vou derreter os dois chocolates, tá? Aqui tem 200 gramas, deixa eu colocar aqui no meu creme de leite, duas colheres de sopa. Esse aqui é o Popa Preparo de Galak, que é esse aqui, ó. Eu tenho aqui em casa. Então, vou colocar esse aqui, aqui no meu chocolate branco, pra dar mais sabor ainda. O chocolate que eu estou utilizando nessa receita é nesse, né, por um acaso. Também acho que vocês podem ver pelo quadradinho deles ali, tá? Quer colocar leite em pó? Pode colocar leite em ninho também. Não quer colocar nada? Também vai ficar uma delícia. E aqui, 200 gramas de chocolate ao leite. Estou utilizando, pode ser blend meio amargo. Preferência chocolate, não cobertura, viu, pessoal? E 100 gramas de creme de leite. E ali, morango é a gosto, tá? E eu vou colocar em ambos as misturas, depois de prontas, tanto a na branca quanto a na de chocolate, e eu vou colocar 100 ml de chantilly, tá? Que não está aqui no vídeo, que está na geladeira. Então, bora lá derreter, misturar tudo, deixar tudo delícia e montar nosso bolo. Meu chocolate está derretendo, pessoal. Eu vou acrescentar aqui ao meu creme de leite, o meu preparo aqui de Galak, tá? Pode ser o de ninho ou não precisa ser nada, tá? Vou deixar aqui misturadinho esse preparo. E aí, eu só acrescento ali o chocolate branco. Ó, aqui está pronto. Então, vai esperar aqui o chocolate branco. E olha aqui, pessoal, o chocolate já está derretido, vamos acrescentar aqui o creme de leite com o pó pra preparo, né? Galak. Ou podia ser só o creme de leite, tá? Ó, já ficou bem firme. Ó, vocês podem ver a textura dele, como é que fica, por causa do preparo. Tudo bem, já misturado. Vamos acrescentar aqui o chantilly. Serão duas colheres aqui dessas de arroz, que é a grande, né? Ó, e vamos incorporando aqui, ó. Estando frio já, a gente já começa aqui a incorporar um no outro aqui, ó. Delicadamente, eu vou puxando por baixo aqui, ó. Que vai se incorporando. Vou colocar mais uma colher. Então, são duas colheres dessa daqui de arroz. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo, ó. Ó, tô puxando por baixo, pra pegar tudo que tá grudadinho no fundo. E esse aqui já está pronto. Vamos preparar de chocolate. Já está derretido, pessoal. Vamos acrescentar aqui já o creme de leite. Vamos fazer o mesmo processo na parte branca. Vamos fazer o mesmo processo. mexendo pra incorporar bem. Estando frio, pessoal, a gente já pode acrescentar aqui o chantilly. Essas colheres de arroz, vamos acrescentar uma primeiro. Tá secando. Tá secando. Tá secando. Pegando por baixo. Estando prontos os dois, vamos seguir na montagem do nosso bolo. Vamos seguir agora com a montagem do nosso bolo Tentação do Morango. Pessoal, a massa já está aqui. É uma massa de três ovos. 26 por 16 é essa assadeira. Ela tem 5,5 de altura. Não é um bolo tão alto assim, tá? Mas se você quiser também com essa massa, você consegue um bolo de 15 por 10. Fica a critério de vocês aí. Eu fiz a massa um pouquinho maiorzinha no comprimento. Então, bora lá rechear a nossa massa. Vamos começar aqui com a montagem. E vamos começar aqui, pessoal. Colocando aqui o nosso primeiro disco de massa. Acerto aqui na minha assadeira. Estou montando na mesma assadeira que eu assei. Vou fazer aqui molhar com uma calda de leite e achocolatado, porque eu gosto. Quem quiser aí água e leite condensado, fica a critério. Tem outra caldinha também que eu fiz com água aí. Deixo pra vocês. Na descrição aí. E vamos começar aqui. A quantia de morango também vai a critério de vocês na receita. Vamos espalhar aqui o morango. Pessoal, moranguinhos. Fica aí também a quantia. Vou espalhar aqui. Eu vou colocar o morango direto em contato com a massa, tá? E vamos começar aqui com o nosso primeiro recheio. O nosso primeiro recheio vai ser o de chocolate. Vou colocar em colheradas aqui, ó. Aproveitando já, a gente já acerta aqui, ó. E olha que lindo que fica o nosso recheio de chocolate, hein? Esse é um bolo mega recheado. Lembrando, pessoal, que aqui tem dois componentes que a validade deixa menor o nosso bolo. O morango e eu estou molhando com leite, tá? Então, esse bolo, a partir de agora, ele tem validade de dois dias, no máximo, a partir do momento que a gente já faz ele, tá? Não vai durar, é claro, né? Mas a gente sabe que o morango solta água, que é feito com leite, tá? Então, a gente precisa ter esse pequeno cuidado aí com o nosso bolo de morango emolhado com leite. Essa primeira parte está pronta. Vamos com a outra parte aqui de bolo. Apertando aqui, ó. Vamos umedecer aqui novamente. Feito isso, vamos espalhar aqui o restante do morango. Vamos estirar aqui. Vamos lá. Só o morango combina com tudo, né? Não tem como vamos falar que não vai ficar uma delícia isso aqui, não. Essa mistura de morango com chocolate branco. E agora aqui é só espalhar esse recheio aqui. O nosso bolo vai ficar na geladeira, pessoal, pelo menos por seis horas, tá? Ou de um dia para o outro. Lembrando que se ficar de um dia para o outro, o nosso bolo já está na validade dele até o fim do dia. Fazer o morango para cá. A última camada aqui de massa, pessoal. E olha o nosso bolo, que altura que ficou. Pessoal, vamos umedecer aqui novamente, ó. Feito isso, o nosso bolo aqui já está pronto. Estou ajeitando aqui, ó. Ajeitando lá. Ficou mais alto, ó. Ajeitando aqui. O nosso bolo vai para a geladeira e volto com a decoração para vocês. E olha aí, pessoal, o resultado aqui do nosso bolo. Ostentação aqui de morango. E bora lá decorar esse bolo. Pessoal, aqui tem chantilly de chocolate. É o chantilly amélia. Estou utilizando o bico 1A da Wilton. Vou passar em toda a volta aqui, ó. E aqui eu vou passar a espátula. E vou passar a espátula. Pronto. Na parte de cima, pessoal, eu vou trabalhar mesmo com aquela pazinha de bolo que eu utilizo. Essa aqui simplesinha mesmo. Vou passar tudo aqui no meu bolo. E aqui eu só vou acertar assim, ó. Aqui não vou passar a espátula. Pra vocês viram que eu estou aqui no prato, na bandeja. Aqui não vou passar a espátula. Então, só estou acertando aqui a minha lateral. A parte de cima agora. E está pronta que essa primeira parte nasceu o bolo. Agora esse bolo vai ter caldinha, pessoal. E olha aí, pessoal, a calda já está pronta. É de chocolate branco que eu vou utilizar aqui. E bora lá colocar a caldinha aqui. A de chocolate branco, pessoal, a gente precisa colocar um pouquinho menos de creme de leite. Agora, caso você queira também que ele escorra, é só colocar um pouquinho mais, né? Mas ela é uma caldinha que a gente coloca um pouquinho menos de creme de leite. E vamos continuando enfeitando esse bolo. E vamos continuar aqui. Agora que eu continuo com o bico 22 da Wilton, eu vou fazer aquele torcidinho. Um exinho, tenta um exinho para fora. Que fica show, pessoal. Não tem como não se encantar, ó. Bico 22. Chantilly. Esse que eu estou utilizando nessa decoração é o Chantilly Amélia de chocolate. Olha que lindo que fica a sua textura. Vou fazer lá no outro canto de lá, pessoal. Chantilly Amélia já tem o batimento aí no canal para vocês, mas eu deixo 15 minutinhos. No dia de quente, mas quente a gente pode deixar até um pouquinho mais. Vamos fazer o acabamento aqui na parte de baixo também aqui do nosso bolo. Olha que textura linda que fica. E aqui, gente, de fora a fora, ó. Vamos continuar enfeitando aí esse bolo. Bora lá deixar. Eu vou cortando e vou enfeitando ali. Olha aqui, pessoal. E vamos dando um charme a esse bolo. Vou colocar o outro lá. Então, essa parte aqui, pessoal, eu vou colocar os morangos aqui. Cortados ao meio. E olha aí, pessoal. Coloquei os morangos lá. Olha que super charme. E para dar um charme total aí no nosso bolo, vou utilizar aqui... Só troquei o bico. É o bico 104, que é o bico pétala da Wilton. Vamos fazer flores. Vou fazer flores ali no outro cantinho ali. Fazendo o miolinho. Esse bico aqui é um bico pétala pequenininho. Faz umas rosas, que é um encanto também, pessoal. Mais um aqui. E olha aí, uma rosa pronta. E vamos aí dando um charme aí ao nosso bolo. E não vai ficar mesmo uma tentação esse bolo. Mais uma rosinha. E vamos continuando aqui, pessoal. Vamos colocar mais ali. E vamos colocar mais ali. Mais uma pronta. Mais uma pronta. Mais uma. E aqui, pessoal, com o bico 352, vou fazer algumas folhas aqui, usando chantilly mesmo de chocolate. E agora, algumas pérolas, pessoal, para dar o charme. Pessoal, estou usando uma iluminação aqui, porque está muito escuro esse horário já. E aí, é chocobol. E olha que charme que fica, não é, pessoal? E aí, é chocobol. E o nosso bolo, ostentação aí, nosso bolo tentação, né? Virou uma pura tentação de morango para vocês. E agora, pessoal, vamos cortar aqui no meio. E agora, pessoal, vamos cortar uma fatia para vocês verem como que ficou aqui o nosso bolo por dentro. Vamos cortar aqui no meio. Deixa eu afastar esse morango aqui. Aqui tem mais um. Vou cortar um pedaço um pouquinho maior assim e sair todo mundo junto aqui. Pronto. E olha aí, pessoal, que linda a nossa fatia. Vou colocar aqui. Ficou meio gigante, né? Mas olha lá a nossa fatia. Tentação para vocês. Olha que linda.